Não acredito, os Simpsons previram mais um Oi galera, hoje a gente vai ver vocês sabendo Amigo, 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 se liga nesse vídeo aqui ó Não acredito, os Simpsons previram mais um Sabe o meme dos dançarinos segurando o caixão? Pois então, será mesmo que os Simpsons previu isso? Hoje vamos ver isso e um pouco mais Vocês pediram muito nas nossas redes sociais pra mostrar aqui no canal Se os Simpsons realmente previram o meme dos dançarinos no caixão E também a erupção do Krakatoa Mas antes é claro, se inscreva no canal se não é inscrito E como te costuma, deixa logo o seu joinha Yeah! Deixa o joinha aí, principalmente se você tava com a pulga atrás da orelha Querendo saber a verdade E agora então, vamos ver as previsões Puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Simpson Marques Opa, eu sou o Daniel Homer Simpson Ah, Molo Bom galera, se você vive em Marte e não conhece o meme do caixão É aquele meme onde os caras ficam dançando no velório segurando um caixão Bom, se você conhece o meme, mas por algum motivo não sabe da história dele Nós já fizemos um vídeo completão que tá bem interessante Explicamos tudinho por que os caras estão dançando em um funeral Veja o vídeo depois que você vai entender Mas hoje vamos focar nos Simpsons E também nas suas poderosas previsões E parece que acertaram mais duas Mas será mesmo que eles previram esses acontecimentos ou eles já sabiam disso? Bom, é isso que vamos ver agora Ó, vou te mostrar um episódio legal que teoricamente previu aí a dança do meme E você vai me dizer o que que você acha E aí? E aí? O que que você achou? Achei uma referência Uma referência? Uma referência que tem tudo a ver com os dançarinos dos caixões Então será mesmo que os Simpsons previram que em 2020 O meme dos dançarinos do caixão ia explodir no mundo inteiro? Achamos que não Mesmo fazendo total sentido e referência Vamos fazer uma análise rápida aqui a respeito dessa cena dos Simpsons Eles estão cantando, né? Eles não estão dançando Eles estão tocando instrumentos, fazendo um... Uma apresentação Os Simpsons não estão dançando igual nos velórios de Gana Mas ó, eles estão arrumadinhos Com roupa de funeral, beleza E a roupa dos quatro ali da frente parece um pouco com a roupa dos dançarinos de Gana O episódio foi ao ar no dia 8 de março de 2009 E mesmo aquele vídeo dos dançarinos do caixão ter sido gravado em 2015 Essa cultura já existe há muito tempo Ela é bem mais antiga do que isso Então, muito provavelmente, os Simpsons utilizou dessa cultura como referência Assim como eles fazem com tudo O episódio se chama Sem Empréstimo, de novo, naturalmente Nesse episódio, os Simpsons querem comemorar o Mardi Gras Que seria uma espécie de carnaval para os americanos Todo ano ele tem o costume de fazer essa grande festa E convidar todo mundo Só que nesse episódio ele não está com tanto dinheiro Mas ele não está nem aí pelo fato de ele estar com pouca grana E faz a festa mesmo assim E chama a cidade inteira Menos o Ned Flanders, o seu vizinho E depois fica sem dinheiro para pagar o aluguel da casa Essa galera é basicamente a história do episódio Mas o que a gente precisa analisar é apenas o começo do desenho Ali onde está rolando a festa de carnaval O Mardi Gras E como já falamos, é uma festividade que acontece todos os anos em New Orleans Sendo um dos mais famosos carnavais do mundo E nesse carnaval, desde antigamente Eles sempre tiveram costumes de usar fantasias Para participarem da festa fantasiados Com o objetivo de manter secreto a sua identidade Uma brincadeira assim É por isso então que é possível ver Que todos os convidados estão fantasiados Inclusive aqueles que estão carregando o caixão do vovô Simpson Em Nova Orleans, galera A cidade que tem essa tradição de fazer esse carnaval americano É conhecida também como a cidade do Jazz Então talvez seja isso que esteja acontecendo No momento em que eles estão carregando o caixão Que acabou tendo uma coincidência Com o meme dos dançarinos dos caixões de Gana Inclusive galera, em uma outra cena do desenho No mesmo momento ali que está rolando a festa de carnaval É possível ver um dos integrantes que estava segurando o caixão Tocando um piano Ou seja, esse lance dos caras tocarem e segurarem o caixão E até o vovô acorda ali no meio, né Como se fosse uma piadinha Foi apenas uma coincidência com o meme de Gana Porque se vocês repararem, galera Está mais para uma banda de Jazz Do que uma referência aos carregadores do caixão de Gana E se os Simpsons quisessem fazer os dançarinos de Gana Eles iam fazer dançando, segurando o caixão Com o velho Simpson em cima pulando, entendeu? Mas aí mais uma vez a gente volta naquele assunto Que os Simpsons E aí